Vou fazer o meu cabelinho, enquanto eu conto pra vocês um pouquinho como é que anda minhas vidas, como é que andam as coisas. Eu fiz um vídeo aqui pra vocês, contando um pouquinho sobre a minha cidadania italiana. Eu vim aqui pra Itália pra pedir a cidadania italiana e já tá tudo certinho, já me mandaram o documento, falando que teoricamente em três meses ela chega, mas pode demorar mais do que isso. Eles têm três meses pra eu entregar. Se eles não me entregarem em três meses, eles podem renovar por mais três meses. Então nesse momento eu não posso sair da Itália, eu tô com visto só pra Itália. Então eu estou aqui na Itália, linda e maravilhosa, e os preços começaram a ficar absurdos assim de hostel, absurdo mesmo. E não são todos os hostels agora no verão que estão querendo fazer troca, o que eu faço? Eu troco arte pra hospedagem, né? Então o que eu decidi? Vou alugar um lugar. Aí eu tava esperando entrar uma graninha, fiz um quadro, vendi um quadro bem grande, foi um projeto bem grande que eu fiz, e eu aproveitei pra alugar esta casa aqui. Ah, eu falei que ia fazer um tour na minha casa de Edmilia, que é a casa que eu moro, moro, barra morava, moro, meu irmão tá lá. Só que ela é bem na fazenda, então pra mim não era muito bom, mas pro meu irmão é ótimo, porque ele tem as crianças, aí a Olivia adora brincar lá com as vacas, brincar no quintal, tem umas, os vizinhos são crianças também. O vídeo de hoje vai ser mostrando a minha casa nova aqui na Itália, aqui em Milão especificamente, que é uma cidade, gente, é uma cidade difícil de achar coisa pra alugar, viu? É tudo muito caro, meu Deus do céu. E eu vou falar as coisas que eu gosto mais aqui, as coisas que me fizeram, tipo, ficar mais apaixonada pela casa, que eu tô adorando até agora. Eu abri aqui a janela, que tem uma varanda, né? Aí a outra varanda fica batendo. Se mais nada, se inscreve aqui no canal, pra você acompanhar toda essa saga, tem muito vlog do meu dia a dia, tem coisa de arte, eu conto um pouco da viagem, dou várias dicas, falo como é que tá sendo essa viagem aqui pra mim. Então segue aqui, em algum lugar, dá um joinha e vamos lá comigo. E vamos lá. 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 Então, agora eu vou no mercado, porque como eu mudei agora, a minha casa tem que ter comida. Eu sou muito ligada à comida. Se eu não tivesse o pãozinho, o franguinho que a gente trouxe da viagem ontem, eu já teria ido no mercado logo de manhã, porque pra mim uma casa com a geladeira vazia me dá um pouco de ansiedade, eu não consigo ficar muito bem não. Tem uma conexão muito grande com comida, na verdade. E eu não sei lá. E eu não sei o que eu tenho que ir lá, né? E eu vou no ar, né? E eu tô aqui, né? E eu tô aqui, né? A gente tá no meu lugar. E eu tô aqui, né? E eu tô aqui. E eu tô aqui, né? E eu tô aqui. com essas sacolas no mercado, porque no mercado aqui na Europa todo mundo liga muito pro meio ambiente, isso e tudo mais então a gente não usa sacola plástica e tem que pagar lá, é bem pouquinho, mas é bom sempre lembrar nunca lembro, mas dessa vez eu tô pessoa nova, casa nova, vida nova Música 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 Música